Renault Kiger está quase certo para vir para o Brasil. A marca francesa apresentou na Índia, no último dia 28, o Kiger, o utilitário esportivo subcompacto que tem tudo para ganhar passaporte brasileiro em breve. O Kiger, com pouco mais de 4 metros, é uma versão avantajada do nosso conhecido Kwid. Modelo global, como afirma a própria Renault, o Kiger utiliza a plataforma CMF-A+, uma versão ampliada da utilizada do Kwid, e que já está presente no Nissan Magnite, lançado na Índia no fim do ano passado, e clara alternativa dos japoneses para substituir o aposentado Mastro, no Brasil, já como linha 2022. O Kiger pode sair de uma das duas fábricas das parcerias, a da Nissan, em Resende, no Rio de Janeiro, ou, naturalmente, com mais possibilidade, da própria unidade da Renault em São José dos Pinhais, atual base produtiva do Kwid. Na Índia, o novo SUV urbano, que traz muitos elementos estéticos da segunda geração do Kwid, já está à venda lá. Terá motor 1.0 aspirado de 3 cilindros, que desenvolve 72 cavalos, e outro 1.0 turbo, também de 3 cilindros, com 100 cavalos. A montadora oferecerá transmissões manuais, automatizadas e CVT. No interior, destaque para a tela de 8 polegadas do multimídia, com conexão Bluetooth e Wi-Fi, e recursos como o sistema Multisense, que permite ao motorista escolher diferentes modos de direção. Ter um SUV compacto será fundamental para as pretensões da Renault de deter maior participação do principal mercado automotivo da América do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho